Voltei! E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo de The Sims 4. Como assim The Sims 4? Hoje é dia de análise. E a análise de hoje é do trailer gameplay de Construindo uma Casa. De mostrando um pouco sobre a construção ali. Pra quem gosta de construir casas no The Sims, vai se impressionar com The Sims 4. Eu me impressionei, eu gosto pra caraca de construir casa. Se você gosta de construir casa também, então sai daí do vídeo. Porque vamos analisar esse trailer juntos, né? E ver o que tem de novo. Então, solta vinhentes! No último vídeo foi mostrado eles criando a Bela e o Vladimir Caixão, né? Neste vídeo eles estão mostrando, construindo a Casa da Bela e do Vladimir Caixão. Mas também mostrando alguns recursos que eu simplesmente amei, cara. E quem apresenta o vídeo é o designer do The Sims 4, o John Budgers. Então, BJ, o que você achou do modo construção do The Sims 4? Olha, eu achei que ficou simplesmente muito melhor que o do The Sims 3. Por quê? Porque, observe essa tabela. É muita opção de parede, cara. É incrível! Olha, tem redondo. O que muita gente pedia era o redondo, né? Que eram as paredes redondas que não tinha como no The Sims 3. No The Sims 3 saiam um pouquinho, é... Quadradas. Então, não tinha como. Ficava mais ou menos do jeito que ele colocou aí na gameplay, certo? E tem opção de parede ali em L, opção de parede pra puxar. Ou seja, o jogo é meio que modelagem em tudo. Em bonequinhos. Em bonequinhos não, porque bonequinhos ofendem os jogadores, né? Em Sims, né? Porque fica melhor. Em Sims, porque, tipo assim, você pode puxar a pele do seu sim e já era. Faz uma modelagem bonita. No modo construção, é parecido, entendeu? Não é assim de puxar e já era. Fica tudo bonitinho. Mas tem umas coisas assim. Igual no telhado. No telhado, o The Sims 3 tem esse negócio de telhado. De ficar puxando. Pegar uma setinha e puxar o telhado. Mas, eu já vou explicando aqui de um jeito pra ninguém ficar perdido. Foi adicionado no The Sims 3 com base de uma atualização. Ah, entendeu? Agora, quando eu falei no último vídeo, muita gente não entendeu o que eu quis dizer. Eu disse assim, gente. Veio com uma expansão. Digamos assim, veio com o Caindo na Noite. Mas, com a atualização do Caindo na Noite, adicionou ao base. Entendeu? Ah, sacou? Entendeu? É por isso que eu disse isso. E mais uma vez, a ferramenta cômodo voltou ao The Sims 4. Que ferramenta cômodo, Gabriel? Me explica isso aí. O que é isso? A ferramenta cômodo é um cômodo mesmo, sabe? Um quarto que já tá pronto. É só você arrastar e colocar e já era. Tá tudo feito lá. Tá pintado. É só você adicionar no canto da sua casa. Tinha no The Sims 3? Mas eu já vou falando. Já vou falando. No The Sims 3 tinha. Mas quando você colocava, ele não já tava pronto. Você tinha que deixar ele lá. Ficava uma parte azul, certo? Tipo assim, onde tava o fogão. Assim, como se fosse uma planta mesmo. E depois você apertava em confirmar. E demorava um tempinho pra poder carregar todos os objetos. Ou seja, era muito chato. Então, por isso que eu nunca usei aquele negócio. Eu usei só uma vez, só pra testar mesmo. No The Sims 4, não. Já vem um pouco melhorado. Porque já vem carregado. Ou seja, você não passa estresse. E outra coisa também. Se você colocou o seu cômodo ali. E não quer ele ali. É possível você tirar e colocar ele em outro local. Então, no The Sims 3 já não tinha isso. No The Sims 3 você colocava ali e já era. Colava e não saía mais. The Sims 3, você é um lixo! Pessoal, vale lembrar que tem uma parte no vídeo que fala. Essas imagens não são da atual gameplay. É só pra lembrar mesmo que a parte que os objetos vão aparecendo... Não vão ser desse jeito. É você que coloca, certo? Aquele jeito é só pra mostrar como que é, entendeu? No último vídeo eu me perguntei. Será que os Sims vão poder finalmente comer e tomar alguma coisa? Eu acho que sim, gente. Porque tem uma parte no vídeo que mostra eles sentados, comendo e uma taça do lado. Será que é nesse The Sims que vamos poder fazer isso? Se for, parabéns. Tava na hora, né? E vamos dar um pouquinho de realismo. Porque quem come comida sem não tomar alguma coisa? Se você não toma nada enquanto come, parabéns. Seja bem-vindo ao Nordeste. No The Sims 4 foi adicionada uma coisa que eu esperava muito do The Sims. Que na modo construção do The Sims 3 tinha um limite de tamanho, de altura. Que era quatro paredes. Então você pode fazer o teste aí. Se você coloca quatro paredes uma em cima da outra, né? Vai ter um limite. Não vai deixar você subir mais, certo? No The Sims 4 foi adicionada uma coisa pra você aumentar a parede. Certo? Não aumentar, colocar uma em cima da outra. Aumentar mesmo, entendeu? Então aquela parede que você viu. Ah, tá muito... Não sei, tá muito pequenininha. Vou aumentar só um pouquinho. Plum! Isso aí era. Subiu. E isso facilita muita coisa pra quem gosta de construir. Eu tenho um desafio pra mim mesmo no The Sims 4. Se vocês quiserem que eu faça o desafio, vamos lá então. No The Sims 3 eu gostava muito de construir muita coisa, sabe? Assim, na ferramenta de criar o mundo. Assim como eu gostava de construir o castelo do Harry Potter. Sim, eu sou Potterhead. Sim, eu amo Harry Potter. Não, eu não gosto de Crepúsculo. Então eu pretendo construir o castelo do Harry Potter no The Sims 4. Claro, claro. Tem que esperar a ferramenta de criar o mundo. Se tiver, né? Se tiver uma ferramenta de criar o mundo The Sims 4, eu vou criar este castelo. Certo? Então vai meu desafio aí pra vocês ou pra mim mesmo. Se quiserem fazer, tentar fazer, tentar blá 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 blá, entendeu? Sobre esses negócios de parede. Vocês estão me perguntando como funciona. Eu não sei, óbvio que eu não joguei ainda. Mas eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Ali embaixo tem uma coisa pra você aumentar. Meio que uma seleção de escolha de parede. Alguma coisa assim do tipo. Agora é hora do mistério do Motherlodge. Então, vai ter ou não vai ter? Eu tenho uma dica. Eu tenho uma ideia. Então vamos ver se ela vai dar certo. No vídeo, mostra o jogador, o cara que está fazendo a gameplay. E ele tem 28 mil. Aí você fala, e daí? 28 mil? Todo mundo tem 28 mil no The Sims? Mas depois, na próxima imagem, eu estou mostrando duas imagens. Uma imagem antes dos 50 mil, que eu vou mostrar aí. E depois dos 50 mil. Esse é o antes dos 50 mil. 28 mil. Depois, muda pra 50. Observe. Viu? Será mesmo? É óbvio que vai ter Motherlodge. Motherlodge nunca é abandonado nesse jogo, cara. Então, Motherlodge está de volta aí, com certeza. Porque facilita muita coisa. Ah, lógico. A gente compra a casa, a gente compra a coisa. Mas não só pra facilitar isso, entendeu? Pra mostrar mesmo coisas assim. Gameplay, alguma coisa assim do tipo. Algum vídeo, algum filme, coisa assim. Motherlodge sempre é bom, entendeu? Pra criador. Porque o The Sims, eles sabem que foi uma grande ferramenta pra criação dessas coisas. Então, Motherlodge sempre vai ter. Então, Motherlodge está de volta aí, gente. Quem lembra das fundações do The Sims 3? É isso mesmo. Aquela coisa que vai embaixo da casa, sabe? Pois é. Ela está de volta no The Sims 4. Mas, muito melhorada. Como assim muito melhorada? Ela usa aquele recurso de aumentar, como eu falei, das paredes, certo? Então, ali embaixo, mostra meio que uma coisa, uma alavanca. Vamos dizer assim. Vamos dar o nome de alavanca, tá? Eu não tenho um nome específico pra aquilo. Bom, vamos dizer que é alavanca. Você pode puxar. É como se fosse aquele negócio do scroll do mouse, certo? Então, se você puxa ela pra baixo, ela vai descer. Ela vai ficar baixa, entendeu? Se você sobe, ela vai ficar alta. Isso no The Sims 3 não tinha. Então, lembrando que pra fazer isso no The Sims 3, é necessário usar o código. Constraint Floor Elevation. Ou Elevation. Ou Constraint Floor Elevation. Certo? É um código que você tem que mexer com muita coisa pra deixar aquele do tamanho grande, né? E ainda fica ruim, certo? No The Sims 4 já foi adicionado isso. Eu acho que é pelo motivo dos produtores, né? Ver os jogadores fazendo isso no The Sims 3. E acabaram adicionando logo pra não precisar fazer isso mais. Certo? E você pode ver ali também que conforme ele vai subindo, a escada vai junto, entendeu? Então, é muito legal isso. Eu acho que o nível de detalhe tá muito alto, cara. Muito foda. No The Sims 4 foi adicionado bondes. Eu já tinha dito isso já faz um tempinho. Mas vale a pena comentar aqui. Porque antigamente era só um rumor. E agora foi confirmado, com certeza, mostrando em vídeo, né? Porque dá pra ver o bonde ali no final do vídeo passando bem de leve. Ei, tchau bonde! Ei! Mas eu tenho uma certa dúvida. Será mesmo que aquela cidade é ligada a essa cidade que tem os prédios lá no fundo? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque parece que na rua, na rua da cidade da Bela, porque parece que a cidade da Bela é que tem o bonde. Na rua que tem a cidade do bonde lá, caçadas são de tijolos, certo? E na rua da outra cidade que tem os prédios, são ruas mesmo, asfaltadas mesmo, certo? Mas por que você tá falando isso? Porque praticamente se for mesmo duas cidades, a cidade vai ser só uma rua, entendeu? Só com tijolo. Então eu acho que tem as duas cidades sim, porque o mapa... A não ser que o mapa seja gigante, né? Se vocês quiserem fazer um mapa super gigante... Ah, tá bom! Eu gosto! Mas é possível sim que tenha duas cidades. Mas é só um rumor, não sabemos ainda. Vamos esperar o lançamento do jogo, ou que alguém confirme para nós antes do lançamento, né? Casamento! Ah, os casamentos do The Sims 4 vão ser igualzinho ao The Sims Gerações. Como assim The Sims Gerações? Os The Sims Gerações trouxeram um arco de casamento. Pra quem não sabe, o arco de casamento é aquele arco onde você pode casar embaixo dele, colocar cadeiras, todo mundo vai sentar e vai assistir. Vão chorar, vão levantar e tacar arroz, certo? O arroz já veio junto com o The Sims 3 base mesmo. Mas o arco de casamento veio com o The Sims 4 base. Então eu já gostei bastante disso, que eles pensaram, falaram, não, não, não. Vamos colocar casamento, vai ser mais legal colocar no base, né? Pra deixar todo mundo lá feliz da vida. Então eu apoiei a ideia de colocar o arco de casamento logo no base, pra não precisar chegar a gerações do The Sims 4 e colocar o arco de casamento, certo? Então é isso. Será que no The Sims 4 vai ser do jeito que estamos pensando mesmo? Ver os Sims correndo, indo pra lá, indo pra cá? A gente vê no trailer muita coisa, né? Mas nunca vemos isso no jogo, né? No The Sims 3, caindo na noite, a gente podia ver as baladas lá, todo mundo levantando a mão, todo mundo caindo no chão bêbado, mas quando você vai jogar o jogo não tem quase nada disso. É bem pouca pessoa, todo mundo vai embora e deixa você na mão. Será que no The Sims 4 eles vão arrumar esse erro e colocar bastante pessoas? Digamos assim, vir um The Sims 4 caindo na noite, vai vir baladas cheias mesmo? Igual no The Sims 3 Showtime, onde a gente podia ver o, sei lá, a gente podia ver todo mundo pulando lá, mas quando foi ver, era apenas bonequinhos se mexendo, mas isso já dava certo, já dava pra dar aquela emoção do público, como se ele estivesse lá, entendeu? Então, se o The Sims 4 tiver isso realmente, vamos ver, né? Em uma parte do trailer a gente pode ver criança, né? Criança a gente nunca vê no The Sims 4, agora eles estão mostrando bastante. Logo ali do lado a gente pode ver o José Serra com um tablet, na mesa tem um copo, parece ser de leite, e ali um prato que parece ser bolo, né? Incrível, cara, eles estão colocando muita coisa, cara. Estão ficando ansiosos pra caraca, chega logo esse jogo, rapaz. A ferramenta pintura está de volta no The Sims 4, que é aquela ferramenta onde você escolhe, digamos assim, uma grama diferente e pinta lá do lado da sua casa. Se você quiser pintar do lado das flores, sei lá. Ah, mas eu quero pintar flores aqui. E aí você vai lá, pega a cor da flor, né? Uma grama que tem flores, e vai lá e pinta, certo? Ficou... É, eu achei que essa ferramenta era interessante no The Sims 3, então pra que tirá-la, né? Sendo que ela é boa. Então eles acabaram deixando novamente no The Sims 4. Agora é hora de detalhes. Vamos enxergar mais de perto pra ver o que a gente acha, certo? Podemos ver ali que as chaminés estão ainda, né? Ainda não tiraram, né? Graças a Deus. Mas cadê a piscina, cara? Eu estou um pouquinho na dúvida. Cadê a piscina? Será que seria aquela coisinha ali, ó? Eu não tenho certeza, eu acho que é o chão. A gente fica meio confuso pra saber, né? Mas podemos ver ali também que tem os chafariz, né? Pra colocar, mas eu não uso muito, então... Pra mim, tanto faz. O negócio pra você escolher o tamanho das paredes, né? Árvores. Aquela coisinha brilhante, aquela coisinha que tá colorida ali, tá vendo? Deve ser a parte de pintar a grama, né? Que eu estou mostrando aí. Então, deve ser assim. Quando você clica em alguma coisa, digamos assim, você clica na árvore, a árvore vai colorir. Aí caso você ficar perdido, falando, ué, mas qual que eu tô? Aí você vai ver qual que tá colorido. Aquele ali tá colorido da grama, então você tá no da grama. Se você clicar na porta, a porta vai ficar... Vamos citar um exemplo. Marrom. Aí ali, é na porta. Podemos ver ali também que o dinheiro do rapaz... Ai, Modern Lorde, meu Deus! É, Modern Lorde vai tá nesse jogo, não adianta. Podemos ver ali que o piano já está com base, já, né? É, isso é uma coisa boa, né? E podemos ver ali uma coisa que me deixou muito, mas muito, muito fascinado. Foi aquela janela. Podemos ver ali que a janela, ela se movimenta igual os quadros do The Sims 3. Lembra dos quadros do The Sims 3, que você podia clicar e arrastar pra baixo? Pois é, agora vai poder fazer isso com as janelas. Lógico que pra você fazer isso com as janelas, eu acho que você vai ter que aumentar a parede. Não é problema, no The Sims 4 é só aumentar a parede um pouquinho. Porque agora não tem limite essas coisinhas chatas aí do The Sims 3. Pois é, The Sims 3 você é um lixo! The Sims 4 agora pode pegar o telhado, arrastar, colocar coisas do lado do telhado, aumentar fundações. Realmente, o jogo está muito bom e muito bonito. Olha a iluminação do final do vídeo. É lindo o jogo, cara! Então, de parabéns aos produtores que fizeram, estão fazendo o jogo, trabalhando duro pra fazer esse jogo, né? Você aí que reclama que o gráfico está feio. Gente, eles estão fazendo o jogo pra rodar no seu PC. Digamos assim, se você é aquela pessoa que tem o PC fodão e já tá falando, é, rodar no meu PC, vai rodar! Mas tem que pensar, gente, no PC de outras pessoas que não tem capacidade pra rodar. Se o seu PC roda The Sims 3, legal, cara! Agora, deixa isso pra você mesmo. Só não vai jogar na cara da pessoa que não pode. Você não sabe qual é a coisa mais triste em descobrir que a pessoa tá te humilhando, porque não vai rodar o jogo, certo? Tanta coisa pra fazer, você vai humilhar a pessoa porque não roda o jogo? Ou porque tem um PC foda? Não! E só pra encerrar aqui, para os amantes de gráfico, o jogo estava sendo rodado a 1080p a 60 quadros por segundo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se puder deixar seu like pra ajudar na divulgação, eu agradeço muito. Deixe seu comentário aqui, se você quiser ver outra análise, ou do que você achou do trailer, do que você achou do jogo, o que você tá achando. Então é isso, certo? Deixe seu favorito também, se você ainda não conhece o canal do ChicoGamesBR, passa aqui na descrição, é um canal muito bom, muito engraçado, e tem bastante notícias de The Sims 4 também, certo? Passa para os seus amigos, compartilha esse vídeo, ajude a divulgar, vamos fazer isso aqui bombar, né? Vamos ajudar o canal a crescer. Eu agradeço muito, se você está assistindo isso da Sims Domination, valeu, cara, você é foda, entendeu? Gostou da explicação? Então é isso, valeu. Deixe seu comentário aqui, certo? Valeu, 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 até a próxima! The Sims 4 é lindo, The Sims 4 é gostoso, The Sims 4, eu quero te comer!